Ora bons dias, hoje vamos passear com alguém a pinha onde? É? Nem uma ideia? Não há ideia, então a gente vai. Vou dar uma dica, sistema de primeiro lagoa. ... ... Vamos passar junto à praça. E a gente vai nos pedindo. Aqui para a liste. Como é que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aqui, vamos lá. People in tobe aqui. e não sei se que é um bom. O que é um bom só, que é um bom. E agora, a linha... ... e agora, o que é um bom, o bom, o bom, o bom. E agora, o bom. E aí 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 E aí